Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal no Repórter NBR. Você já sabe o que vai fazer com aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS? Então, a dica dos especialistas é aproveitar e colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo Governo Federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados, até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja na aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, falou sobre como os recursos do FGTS vão movimentar a economia. Nós acreditamos que de um universo de cerca de 40 bilhões de reais, possa haver aí um saque de cerca de 30, 35 bilhões de reais. É claro que a injeção desses recursos na economia brasileira vai melhorar com certeza a oportunidade de crescimento. Essas pessoas poderão pagar algumas dívidas que tenham, poderão ir para um consumo daquilo que gostariam de obter, como também poderão fazer investimentos, fazer aplicações financeiras, comprar alguma outra coisa que gostaria de ter comprado e que não comprou porque não teve a oportunidade de sacar. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 30 dias para voltar a analisar o acordo fechado entre o Palácio do Planalto e o Rio de Janeiro. Nesse período, o ministro do STF, Luiz Fux, determinou que mudanças em leis sejam aprovadas tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Assembleia Legislativa Estadual. O plano de recuperação do Rio de Janeiro prevê a suspensão do pagamento da dívida com a União por três anos. Em contrapartida, o Estado terá de reduzir gastos e aumentar a receita. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que ainda nesta semana o governo federal vai enviar ao Congresso mudanças na lei de responsabilidade fiscal para permitir o socorro ao Estado. O que temos que fazer é exatamente trabalhar intensamente no caso da Fazenda continuar a confecção e a elaboração desse projeto de lei que pretendemos até o final desta semana enviar ao Congresso Nacional. O Estado do Rio já enviou vários projetos à Assembleia Legislativa. O primeiro deles, portanto, a CEDAE a ser votado esta semana. Comprar energia elétrica ficou mais barato após decisão da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de simplificar o sistema de medição dos chamados consumidores livres. Agora, quem consome mais de 500 kW de energia pode comprar de produtores independentes e não só das concessionárias. O ano começou com energia nova para os condôminos desse shopping no Cruzeiro, a oito quilômetros do centro de Brasília. O grupo parou de comprar energia da concessionária local e passou para o mercado livre. A expectativa é que a conta de luz, que girava em torno de 100 mil reais por mês, diminua em pelo menos 20 mil reais. A economia é justamente isso, você compra direto de quem produz e você pode escolher de quem consumir. No condomínio, a energia faz parte indiretamente pelo shopping, pelo condomínio que ele paga e na conta que ele paga diretamente para a SEB. Então, essa parcela relativa ao condomínio, ela fica menor e ele consegue repassar isso para o cliente final. A energia comprada no chamado mercado livre é mais barata porque o consumidor compra direto do produtor, eliminando intermediários. A vantagem vai além da economia e pode ajudar a gerar empregos. Para o consumidor que usa a energia elétrica como um insumo, isso é fundamental, a redução do preço da energia. Porque isso dá competitividade para a empresa dele e com mais competitividade ele assegura o emprego e assegura a renda do cidadão. O consumidor comum só pode comprar energia da concessionária local. Já as empresas que tenham demanda mensal acima de 500 kW podem escolher de quem querem comprar energia. O mercado livre movimenta em torno de 40 bilhões de reais por ano. Há 1.250 produtores independentes de energia elétrica registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E cerca de 4.300 consumidores que escolhem de onde querem comprar energia. Agora esse processo ficou mais fácil e barato. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica diminuiu as exigências. Entre as medidas de simplificação anunciadas pela ANEEL, está a dispensa de instalação de um medidor especial. As empresas gastavam entre 30 e 40 mil reais só para adequar o sistema de medição. Quando você tem um custo desnecessário e você tira esse custo do consumidor, é uma medida muito positiva. Porque o consumidor antes, para ir para o mercado livre, teria que arcar com o custo da medição. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.